Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre essa fofurinha aqui, a bolsa da Melissa em parceria com a Disney. É muito amor. Se você também é melisseiro, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aproveita e ativa as notificações. É só clicar nesse sininho que tá aqui embaixo que aí o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo. É muito difícil falar aí o YouTube, aí o YouTube, aí o YouTube, aí o YouTube. Já foi. Na última semana eu participei de um workshop de cocriação com a Melissa. Sim, muito VIP, estou me sentindo muito especial. Obrigada, Melissa. Foi um evento mesmo pra nos relacionar com a marca, mostrar o que nós como consumidores queremos, desejamos, aquilo que a gente vê como problema, como podemos solucionar isso. Então foi um momento incrível e pra fechar assim com chave de ouro, nós ganhamos presentes. Sim, Melissa, me mando as melisseiras, como sempre, né? Então nós recebemos uma caixa enorme, quem me segue lá no Instagram já viu. Então se você não me segue, tá perdendo tempo, corre lá e começa a seguir, eu tô sempre postando as novidades. Nós recebemos uma caixona enorme recheada de presentes e um deles foi essa perfeição em forma de bolsas. A Disney tá muito na moda, né? Sempre vem e volta coleções e coleções de várias marcas envolvendo a Disney, em parceria com a Disney. E a Melissa nunca fica de fora, né? Na verdade, dessa última onda foi uma das primeiras marcas que eu vi de espontânea aparecendo com produtos Disney. Um dos primeiros, pelo menos o primeiro que eu me lembro, foi esse tênis aqui, que foi também um presente nesse workshop. Que é a Melissa B, que é maravilhosa. Se vocês quiserem também resenha dele, me deixa aqui nos comentários. Ele vem aqui com as orelhinhas do Mickey e é a coisa mais fofa do mundo. E agora tá lançando a bolsa, talvez vocês já tenham visto algumas fotos soltando por aí. Ela ainda não foi oficialmente lançada, vai chegar nos clubes ali pelo fim do mês, fim de outubro. Então você vai poder garantir, vai custar 180 reais. E ela é muito linda, eu tô bem apaixonada mesmo. É uma bolsinha assim, pequena, que você pode usar a tira-cola, assim, na transversal. Fica muito lindinha. Já postei look lá no Instagram também com ela. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Como eu falei, ela realmente é pequena, não é uma bolsa grande. Vem com esse zíper aqui. E o zíper dá a volta nela quase inteira. O que é muito bom pra você conseguir realmente colocar as coisas. E tem essa travinha aqui de segurança pra suas coisas não caírem quando abrir a bolsa. Então isso foi um ponto muito bacana. Ela é bem pequenininha, mas até que cabe uma quantidade legal de coisas. Cabe a minha carteira, que é uma carteira grande. Não é Melissa. Melissa, faça carteiras que a gente usa a carteira Melissa também. Mas cabe ela aqui direitinho. E fecha. Bem. Mas, por exemplo, meu celular não cabe. Meu celular é um Zenfone Selfie. Então, não sei qual que é o tamanho dele exatamente. Mas, ele não cabe inteiro aqui dentro da bolsa. Mas, tudo bem, né? A gente coloca no bolso do marido, coloca na mão, onde quiser. Mas, a gente usa essa coisa maravilhosa. Essa bolsa, pelo que eu vi até agora, ela vai vir em três cores. Que é branca, preta e vermelha. E, pelo que eu vi, a preta e a branca são assim. Com esse acabamento fosco. E a vermelha é brilhosa. Às vezes, eu até prefiro o brilhoso, porque eu tenho a impressão que arranha menos. Não sei. Mas, eu ganhei essa fosca aqui. Até agora, ela não arranhou, mas eu usei só uma vez. Espero que não arranhe, porque esse aqui eu quero guardar pra Nassácia usar. E é isso. Eu estou apaixonada por essa novidade, por essa parceria. Porque, né? Juntar Disney e Melissa é muito amor pra um coração só. Eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixe aqui nos comentários também o que você achou. Se você acha que a bolsa é grande, se é pequena. Se está no tamanho bom. O que você achou dessa bolsa. E como você usaria no seu dia a dia. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.